Olá a todos! Eu vou estar ensinando você, em 6 etapas, resolver o seu cubo mágico. Vou fazer isso da forma mais didática possível. Vou fazer os movimentos devagar, para você perceber bem. Vou colocar alguns, quando houver necessidade, colocar os algoritmos aqui em cima. Mas se você não sabe, os algoritmos não sabem ler os movimentos. Vou fazer devagar para você visualizar. Vou colocar também imagens aqui do lado, para você perceber bem o cubo. Às vezes, no começo, a visão espacial fica um pouco perdido. Mas, para você entender bem o que está acontecendo aqui no cubo mágico, vou colocar imagens aqui do lado. Como falei, vou dividir em 6 etapas. Para cada etapa vai ser um vídeo. Mas, se você já quiser pular para a próxima etapa, na tela final, já está o próximo vídeo. Na descrição tem todas as etapas, todas as 6 etapas. E eu vou dividir em 6, como falei. E a primeira etapa, a gente vai aprender a fazer a cruz. Vai deixar o cubo aqui para cima, o branco para cima. E vai fazer uma cruz aqui no branco. E aqui também os meios já batendo. Na segunda parte, a gente vai colocar o amarelo para cima. E vai colocar as peças de canto. Essas 4 peças de canto. Na terceira etapa, a gente vai montar a segunda camada. Essa segunda camada aqui, a gente vai montar ela na segunda parte. Ou seja, na terceira parte. Na quarta, a gente vai fazer a cruz aqui no amarelo. A cruz. Na quinta etapa, vai montar o amarelo. Na quinta etapa, montar o amarelo. E na sexta, a gente vai concluir aqui, né? Essas peças aqui de canto. A gente vai fazer e você vai ver que vai ser bem tranquilo. Você vai entender bem. E no final, você vai estar montando o seu cubo mágico. Está aqui o cubo já embaralhado. O seu quase certeza absoluta não está misturado dessa forma. Porque é quase impossível isso acontecer. Mas, daí você vai vendo como eu vou fazendo aqui. Vai colocando aí a sua... Do seu modo, né? Praticamente, o modo não vai mudar muita coisa. Primeira parte, ou primeira coisa que você tem que fazer é identificar onde estão os brancos. Então, nesse caso aqui, eu vejo que tem um aqui em cima. Outro aqui, ó. É... Vermelho e branco. Laranja e branco. Então, se eu girar aqui em cima dessa forma aqui, eu vejo que tem um aqui, ó. Um branco e azul. Tem também um aqui atrás, né? Esse aqui atrás é o... Branco e verde. Bom, então vamos primeiro colocar... Esse verde aqui, ó. Tem um verde aqui. Não é muito o branco para baixo aqui. É bem simples de colocar. Então, vamos colocar logo ele. Esse verde aqui, ó. Então, eu vou olhar a cor aqui do lado. A cor do lado aqui é verde. Então, vai ter um centro verde aqui também do lado, ó. Se o branco está aqui para baixo. Eu estou vendo que ele está aqui, ó. Então, o que é que eu faço, ó. Eu vou pegar esse branco aqui, ó. Trazer para baixo desse verde. Vou igualar aqui os verdes. Então, eu trago para cá, ó. Igualou aqui. Está aqui embaixo, ó. E eu quero trazer esse branco para cima. Então, é bem simples, né? É só você dar, ó. Dois giros que... O branco já estará em cima. Então, você viu aí que é bem simples, né? Então, o branco já está aqui em cima. O primeiro branco já foi. Você vê aqui que está tendo e está alinhando aqui com o verde. Vamos agora colocar esse azul aqui, ó. Esse azul, né? Azul e branco. Então, eu vejo que a cor aqui do lado é azul. Então, o centro azul, ele é o oposto ao verde, né? Então, eu já sei o que ele está aqui atrás, ó. Então, se eu der dois giros nessa camada aqui, ó. Vai ficar alinhado aqui com o azul, né? Então, é isso que eu faço aqui. Eu vou dar um giro, dois giros. Então, ele agora veio para aqui, ó. O outro branco que estava em cima veio para aqui, né? Já que eu dei dois giros. Se a gente olhar nessa posição aqui, Vai ver que... Ele está lá atrás. O azul está aqui, ó. Então, voltando aqui para essa posição, ó. Ó, se ele está aqui, ó. E eu quero trazer aqui para cima, então é só... Girar aqui subindo, né? Ó. E já foi para o local correto. Então, você está vendo aí que é bem simples e bem intuitivo, né? Vamos para mais um. Ó. Tem um branco aqui, né? E ele é branco e vermelho. O vermelho está aqui, ó. Então, nesse caso, ó. Eu quero alinhar, né? Vermelho com vermelho. Então, eu posso fazer assim, ó. Só se eu subir essa camada aqui, ó. Eu vou alinhar, ó. Então, eu faço isso, ó. Pego essa camada aqui. Ó. Esse vermelho quer vir para aqui, ó. É só dar um giro. Então, o que é que eu faço? Eu subo essa camada. Alinhou, ó. E eu quero trazer aqui para cima, né? Então, é só... Girar. Então, quando ele está aqui, ó. Se você... Para você visualizar. Se eu olhar aqui o outro lado. Ó. Só está um aqui, né? Outra coisa é que... Quando eu subir aqui, ó. No caso, né? O vermelho está aqui, ó. Quando eu subir, eu vou tirar isso aqui do lugar. Mas aí vai ser só por enquanto. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai haver essa necessidade, né? De tirar um correto. E depois voltar. Então, nesse caso aqui, ó. Eu vou... Pegar esse branco e trazer para aqui, ó. Ó. Veio para aqui, né? Só que eu tirei aqui o verde do lugar. Quando eu vejo daqui, ó. Você vê que não está. Só está o azul correto aqui, ó. E o verde está aqui, nesse cantinho aqui. Então, daí... Eu vou subir aqui, né? Eu subo. Só que eu não desci esse aqui, ó. Então, daí é só... Voltar. E os três estarão corretos aqui, já. O branco e verde. O branco e vermelho. E o branco e azul. Então, aqui, visto do outro lado, você vai ver assim, né? Aqui está faltando só o daqui, né? Que é o branco e... Branco e laranja. O branco e laranja... O branco e laranja está aqui, né? Ó. O branco e laranja está aqui. E aqui é o centro e laranja. Então, como é que a gente pode fazer? É só pegar essa camada aqui, ó. Girar para cá, né? Então, é só pegar aqui, ó. Eu giro para cá. Agora, ele está aqui embaixo, né? Está aqui embaixo e quer vir para cima. Bem simples, né? Se está aqui embaixo e quer vir aqui para cima. Posso fazer o quê? Só dar... Dois giros. E ela vai vir aqui para o local correto. Então, você perceba que a cruz já foi feita. E esses meios também, ó. Já estão alinhados. Você vê aqui, ó. Verde e vermelho aqui, batendo. Do outro lado aqui também, azul e laranja batendo. Bom, essa foi a primeira parte, né? Que é de fazer a cruz aqui no branco. Uma parte... Você viu aí que é bem intuitiva e bem simples, né? No começo, você pode ficar um pouco perdido por questão de visão espacial, né? Mas eu recomendo que você desfaça essa cruz branca, faça novamente e vá treinando. Quando estiver bem apto, bem... Visualizando bem ou fazendo rápido essa parte aqui, Você passa para a próxima etapa que já está aqui no... Na tela final. Bom, pessoal, então... Até a próxima etapa.